Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra de Deus conosco. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, para que ela interceda junto a seu Filho Jesus e alcance para nós a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria podermos estar aqui com o programa Palavra de Deus Meditado. É nessa alegria que eu quero convidar você a abrir a sua palavra. Na primeira carta de São João, capítulo 2, do versículo 3 a 11, que vai falar assim para nós. Caríssimos, não vos escrevo nenhum mandamento novo. Mas sim, um mandamento antigo que recebeste desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que acabais de ouvir. Todavia, eu vos escrevo agora um mandamento novo, verdadeiramente novo, nele como em vós. Porque as trevas passam e já resplandece a verdadeira luz. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, jaz ainda nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e não se expõe a tropeçar. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, sem saber para onde dirige os passos. As trevas cegaram seus olhos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha a palavra de exortação que o Senhor está nos dando nesse último programa do ano de 2023. Nesse último dia, onde nós estamos aqui falando sobre esse Deus maravilhoso que quer nos exortar. A palavra é muito clara, meus irmãos, que vai falar assim, quem peca não viu a Deus. Quem ainda não tem forças para dizer não ao pecado, não teve esse encontro maravilhoso com Deus. Não teve a oportunidade de sentir o amor de Deus. E melhor ainda, que nós podemos explicar isso. Não teve a oportunidade de demonstrar o amor a Deus. O pecado faz isso na nossa vida. O pecado nos afasta da graça de Deus. O pecado nos afasta do reino de Deus. O pecado nos afasta de andarmos com o nosso Deus. Não porque Deus é mau. Não porque Deus não quer andar conosco. Não porque Deus não quer estar na nossa companhia. Não, muito pelo contrário. Deus é o Deus da misericórdia. E quando nós não entendemos isso, que o pecado é aquele que nos afasta da graça, de estarmos abaixo da proteção do Senhor muitas vezes, a gente vive como uma pessoa que não tem o entendimento total, que a graça de Deus nos basta, ela precisa bastar para nós. E a partir do momento que nós vivemos os mandamentos do Senhor, que nós buscamos estar na graça, nós buscamos fazer a vontade de Deus na nossa liberdade. Sabe, meus irmãos, Deus nos dá a liberdade para segui-lo. Deus nos dá a liberdade para estar todos os dias na presença dEle. Deus nos dá a liberdade para nós termos essa escolha de nós vivermos na graça ou nós vivemos no pecado. Nós vivemos na obediência ou nós vivemos na desobediência. A palavra de Deus vai falar hoje sobre os mandamentos, sobre a nossa fidelidade, sobre aquilo que nós estamos fazendo, como que nós estamos vivendo. Se nós, conforme andamos aqui na terra, somos homens fiéis ao Senhor, isto é, somos homens que conhecemos o amor de Deus e nós nos tornamos uma pessoa como Ele quer, ou nós conhecemos todas as situações, o amor de Deus, e nós andamos como nós queremos andar. Às vezes a gente acha que viver os mandamentos de Deus é uma carga, é um peso. Às vezes a gente acha que viver, fazer a vontade de Deus é algo difícil demais. Não! A partir do momento que nós deixamos de ser Deus, ser Deus na nossa vida, a nossa vida se torna mais fácil, mais tranquila, mais alegre, mais, como que eu vou falar assim, mais leve para nós. Por quê? Porque nós temos alguém que está acima de nós. viver os mandamentos, obedecer os dez mandamentos, meus irmãos, é algo que para todo cristão, ele tem que ser algo bom, algo que a gente vê com alegria. Porque tudo aquilo que nós vivermos para agradar a Deus, vai retornar para nós, para a nossa felicidade. Tudo aquilo que nós fizermos, obedecendo os mandamentos de Deus, vai fazer com que a minha vida e a sua vida, ela se torne uma vida mais fácil. Então nós temos que tirar o olhar de que os mandamentos são pesos. Não! Um mandamento é uma libertação. Mandamento significa vitória. Mandamento significa felicidade. Mandamento significa alegria. É isso que nós temos que entender. E nós, obedecendo a esses mandamentos, nós nos tornamos homens e mulheres que vamos atingindo a perfeição em Deus. Eu não sei como que foi sua vida esse ano de 2023. Eu não sei se você foi um cristão que buscou fazer a vontade de Deus, ser fiel a Deus. Ou se você foi um cristão mais ou menos. O que o Senhor quer falar para mim e para você hoje é o seguinte, meu irmão. Deixa o pecado e busque o Senhor. Seja fiel. Faça essa experiência de entregar para o Senhor tudo aquilo que você fez no ano de 2023, que desagradou o Senhor, que você viveu muitas vezes longe da graça dEle. E faça para o Senhor e para você um momento de consagrar o ano de 2024. É isso que eu quero acabar esse programa. consagrando ao Senhor, a minha vida, a sua vida, neste ano que vai chegar. Neste ano que o Senhor vai nos dar um novo ano. Que realmente eu e você possamos buscar ser um homem e uma mulher fiel a Deus, ao chamado de Deus. Eu tenho certeza que você vai acabar 2024 muito melhor do que 2023, se você conseguir buscar viver essa palavra. Que o Espírito Santo possa nos conduzir, que o Espírito Santo possa nos alegrar todas as vezes que nós olharmos para os mandamentos. E nós, dentro do nosso coração, pedir essa graça de obedecê-lo, porque é certeza de salvação. Que Deus possa te abençoar, te conduzir e que o ano de 2024 você encontre a verdadeira felicidade que é Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.